Pessoal, boa tarde a todos que assistem o meu canal Alberto Orquídeas. Bem, eu tô dando boa tarde aqui, mas esse vídeo vai ser publicado amanhã, tá? Eu, há uns dias atrás, lá quando eu iniciei no YouTube, eu fiz um vídeo mostrando aqui os meus cataceto aqui que tava com aço floral. Eu falei, prometi pra vocês que assim que abrisse a flor eu iria mostrar pra vocês. Então, tá aí eu aqui novamente, no mesmo lugar, tá sentadinho do suporte da sustentação varal aqui. Não vou gostar não, porque tô muito frio aí. Então, vamos ver o que interessa. Olha só, abriu, né? Eu não vou levantar mais porque eu não tenho como levantar mais aqui. Se eu levantar aqui, vai dar B.O. aqui. Se eu cair que você não vê também não, hein? É a floração, né? Do cataceto, tá? Já me deram a identidade aí que é flor feminina, mas me deram três nomes diferentes aí. Vamos ver quem vai apostar nessa aí agora, pra mim saber certinho quem ele é, tá? Vamos ver se a câmera dá pra focar direitinho pra vocês aqui, pra vocês verem perfeitamente. Porque a distância aqui é meio complicada, a posição, né? Aliás, mas ó, tô muito feliz. Floriu, né? Bem delicadinha essa florzinha aqui dele. Pode ver que é uma flor bem durinha, tá? Agora, eu queria fazer polinização nele. Mas, não sei como fazer. Minha visão não ajuda pra fazer. Os meus editores aqui também não sabem o que fazer. Se tiver alguém aqui se interessar, se tiver algum profissional aí que quiser vir fazer, ou pelo menos quiser vir ajudar, né? A gente vai fazer sim, tá? Não sei se a posição vai mostrar direito, por causa da minha visão, tá? Mas, ó, a floração, tô feliz demais da conta que floriu, tá? Esse ano é o primeiro que floresce. Tem um outro aqui. Cadê? Ele tá aqui. Ele tá com três hastes, tá? Ainda não tem a floração ainda. Mas, assim que tiver a floração, com certeza, botaria aqui em cima pra mostrar a floração pra vocês, tá? Não sei quem é tão bem, mas tá aí. Três hastes florais. Imagina. Que coração que agüenta isso, né? Muito bonito, tá? Olha os bulbos. São bulbos bem gordos. Grande. Bulbos grandes, né? Que tem 20 centímetros. Mais de 20 centímetros. Minha mão tem mais de 20. Tem mais de 20 centímetros um bulbo desse. Tá? Aí vem aqui os brotos no ovo. De dois brotos. Aqui pode ser mais uma haste que tá vindo aqui, ó. Biforcou aí algum lugar. E tá vindo aí, ó. Vamos ver se ela vai em floração. Aqui temos... Temos um broto. Acho que é um só mesmo. É. Porque a haste de cá, ela... O bichinho que quebrou ela. Não sei se essa daqui que secou. Não sei se essa aqui é antiga. Mais antiga. Mas ela tá do outro lado ali. E eu não vou conseguir achar ela aqui, não. Porque ela secou. Bicho. Rô, eu, ela. Mas tá aí. Eu tô muito feliz. Vou mostrar aqui mais uma vez. A flor. E só pra mudar a mão aqui. A posição também, né? Olha. Eu tenho que levar a mão. Não tem jeito, gente. Curioso é assim mesmo. Não tem as vistas, mas a mão tem que ir. No lugar da visão. Olha. Vê se a câmera dá pra focar direitinho pra vocês. É muito linda. De cor... De tom escuro. Né? O meu que floriu ano passado aqui é de tom verde. Escuro. Mas isso aqui tão preto parece. Uma coisa bem escura assim. Ah, muito bonito. Pra mim tá bonito demais. Né? Então... Tá prometi... Prometi de vir cumprir pra vocês hoje. Ok? Peço a todos que se inscrevam no canal. Né? Comente aí o que você achou. Se deu pra ver certinho. Se a posição ajudou. Se ficou legal. Tá? A gente tenta melhorar. Vamos que vamos. É... Inscreva no canal. Assina o sininho de notificações aí. Assim que eu publicar um vídeo chegar pra vocês aí. E compartilha aí com os amigos. Com os vizinhos. Com a vizinhança. Né? Com a galera toda aí. Os canais. O YouTube. Do... Perdão. Do grupo do WhatsApp. Facebook. Pra todo mundo saber o que é orquídea. Né? Se tiver alguma dúvida aí. Pode perguntar. Tá? É... Não falei da forma de cultivo. Porque... Como tá sendo plantado. Porque eu falei da outra vez. Tá? Então... Desculpa aí. Por alguma coisa. Por eu não ter visão. Porque às vezes... Não sai... Legal como a gente queria. Ok? Uma boa tarde a todos. E até a próxima. Parágrafo...